E aí família, tudo verde com vocês? Ó quem voltou, ó, 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 muito verde, né gente? Bom, como eu falei, queria ter vlog hoje, então já estou filmando aqui da minha casa, tá? Já estou pronta, vou pregar, vou pregar, pregar é ótimo, vou pegar o carro e partir para o Allianz, vou filmar tudinho pra vocês, espero sair desse jogo feliz, dando risada, gritando pro São Paulo que eles vão cair, né? É, tá bom. Vamos ver o desfecho desse vlog barra react, belezinha? Então bora comigo, tamo junto família, já deixa o like aí, hein? Família vai jogar, eu vou... Gente, é isso, né? Já estou aqui na frente do Allianz, fazendo aquela resenha com os amigos, né? Tomando uma, conversando um pouquinho sobre como vai ser essa partida entre Palmeiras e São Paulo, espero que não aconteça nenhuma surpresa. E a dona Bia aqui, minha gêmea, ela vai deixar o placar dela, de quantos você acha que o Palmeiras vence hoje? Dois. A zero, por favor, né? Boa, e você, Ritinha? Três a zero. Aí, três a zero? Fechou, então. Hoje vai ter goleada do Palmeiras. Sabe de nada, inocente. Essa é confiante na vitória, belezinha? Tamo junto, vamos continuar nesse vlog aí. Se você tá aqui nesse vlog até agora e não deixou o like, já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também, pra não perder nada, hein? Tamo junto. Eita, lasqueira, que eu já cheguei aqui, já encontrei o Rodrigo do Carta. E aí, Rodrigo, como tá esse jogo aí, velho? Ó, animado. Eu já falei pro Fabinho ali, meu placar é três a um pro Verdão, e a gente vai pra cima e vai afundar mais os caras ainda, falta ter certeza. Amém, ainda no final dá pra cantar ainda. Um, vai cair. Tamo junto, Rodrigo. Até mais, falou. Ó, gente, eu tinha encontrado o Rodrigo do Carta, né? Agora encontrei o Fabinho aqui, ó, daqui a Palmeira. Aqui é a gravação da gravação. Ó, o G também aqui, manda um salve aí. Ó, gente, ele tá no ao vivo e eu vou gravar depois pra vocês. Eu vou editar depois esse vlog. E na Gainha de Quanto hoje, Fabinho? Hoje, tive uma visão agora. Hoje, Palmeiras, 2x0. E você, Gê? 2x1 Palmeiras. 2x1? Pô, mas vocês têm mania de ficar dando gol pro adversário, gente? Pelo amor... Ah, pelo amor de Deus. Eu não sei, eu não gosto de falar placar. Toda vez que eu falo, dá ruim, então... Mas não é ganha, mas não é vai ganhar. Não é vai ganhar. Cheguei, cheguei chegando. Cheguei, gente, vamos embora. Vamos, Palmeiras! Vamos, Palmeiras! Vamos, Palmeiras! Vamos, Almeiras! Vamos, Almeiras! Vamos, Almeiras! Vamos, Almeiras! A CIDADE NO BRASIL 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 tive, ele falou assim que tem um plano e que vai seguir esse plano. Bom, estamos aguardando o plano, Abel. Espero que o plano seja muito bom na final da Libertadores, porque o plano até agora de ressuscitar o São Paulo, de dar título pro São Paulo, esse plano, se for esse plano, aí tá dando certo, né? Porque vocês deram o título do Paulista pra eles, agora ajudaram eles a ganhar mais uma moralzinha, então assim, bom gente, é isso pra quem quer assistir mais a opinião sobre o que eu falei, assista o pós-jogo, tá? Eu gravei, vou deixar aqui no final no card pra vocês assistirem. Tô com os olhos vermelhos, é uma hora da manhã e eu estou aqui na minha casa, revoltada, triste, após que o jogador do Palmeiras tá bem de boaço, né? Curtindo de boa a derrota ao São Paulo. Enfim, né? Porque quem sente mesmo é o torcedor. Mas é isso, torcida, a maioria das vezes quando o Palmeiras perde, assim, eu não gosto de postar reaction porque eu não gosto da forma como que o pessoal faz, que fica pegando videozinho e repostando, enfim. Mas dessa vez eu resolvi postar porque ficou um conteúdo bem legal, eu encontrei várias outras pessoas da mídia alternativa lá fora também. Então é isso, gente. gente, a gente tá aqui, a gente ama esse escudo, né? O jogador passa, mas fica isso daqui. E só pra finalizar o vídeo, vai tomar no cu Luiz Adriano. Tamo junto, família, muito obrigada por ter assistido aí esse react. A gente se vê e avante palestra. E aí